Durante a Operação Férias Seguras, em Coronel Fabriciano, teve a apreensão de drogas e prisões. Um casal foi preso no bairro São Domingos, nessa quinta-feira. Os militares viram a dupla fugindo no momento em que a polícia militar passou. Foi realizada então a abordagem localizada em R$ 1.253,00, que está ali na mesa, naquela mesa que está na foto lá. Então, 28 pedras de crack, uma pistola, um carregador, 10 munições e dois celulares. O suspeito e o material apreendido, tudo foi encaminhado então para a delegacia. E lá vão prestar o devido esclarecimento, se é que tem, né? É, explicar, né? Tem que explicar.